Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu trouxe para vocês aqui o Chevrolet Cruze Premier 2, tá? 2022, tá? Lembrando que quem está me deixando gravar esse carro aqui é a Chevrolet Ovel de Aragua do Sul, então se você estiver pensando em colocar um Chevrolet 0km na sua garagem a um semi novo de primeira, dá uma ligadinha para Chevrolet, Ovel de Aragua do Sul que com certeza eles vão ter a melhor negociação para você. Então sem muita enrolação, vamos conhecer logo esse carro aqui porque olha isso daqui, tá muito quente, então bora lá. E aí 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 Bem, começando aqui pela parte da frente A gente já tem a parte dianteira bem conhecida do Cruze Desde que ele sofreu aquele facelift de 2020 Então ele continua com os faróis ali com DRL Os outros faróis são halógenos Ele só possui ali o DRL em LED Ele também veio com essa grade aqui toda cromada Que eu acho bem legal Que remete a um pouco mais de exclusividade Um pouco mais de algo mais luxuoso E também alguns filetes em cromado ali Farol de neblina Sensores de estacionamento dianteiros E a gente também possui os sensores laterais Esse carro aqui possui a motorização 1.4 litros turbo De 153 cavalos E eu vou aproveitar já que eu estou aqui na parte da frente Para mostrar os faróis para vocês Deixa eu ligar ele aqui Bem, aqui os faróis O DRL deve estar piscando aí na câmera Mas todos os outros faróis São halógenos, seta Farol ali que é do tipo projetor Que já é uma luz um pouco melhor Porque ela tem um pouco mais de definição Que eu acho bem legal Essa luz de canhão E aqui embaixo também o farol de neblina O farol de milha No estilo canhão Com esse contorno aqui cromado Esse carro aqui por ser a versão Premier 2 Ele contém os sensores laterais Para o Easy Park O Park Assist Mas que depois eu já mostro para vocês Esse carro aqui possui as rodas Aro 17 diamantado Eu acho bem bonito nessa versão aqui Retrovisor Possui o repetidor de set em LED Todo o contorno do carro aqui na parte de baixo É encromado Acho bem legal Esse carro aqui também possui as maçanetas cromadas E aqui para você adentrar no carro Sem a chave, né? A chave pode estar somente no bolso Que ele já reconhece E eu vou aproveitar para mostrar a parte de trás Aqui para vocês do farol Que daí eu já posso desligar A gente possui O farol que ele é parcialmente em LED Né? Esses fletes aqui são em LED Seta, ré E o farol de neblina aqui, né? O milha traseiro Ele também é tudo halógeno, tá? Eu vou mostrar para vocês O farol de neblina, né? De milha traseiro Bem, aqui na parte de trás Eu já mostrei para vocês o farol Escrito cruze, turbo Esse filete aqui em cromado O símbolo da Chevrolet E aqui a versão dele Que é a Premier Esse carro aqui conta com 12 sensores, né? Seis Seis não, né? Quatro traseiros Com dois traseiros laterais E quatro dianteiros E dois dianteiros laterais Que ficam aqui posicionados na lateral Eu acho bem legal que o O farol é daqueles 3D, né? Tipo bolha Eu acho bem legal Bem O Cruze Esse daqui é a versão sedã, né? Então eu acho bem legal também É... Ele tem uma pegada realmente de sedã, né? Enquanto a Sport 6 Ela tem uma pegada mais esportiva Tá? Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui O porta-malas Você aperta o botão aqui embaixo Ele abre parcialmente Aqui a câmera de ré dele E aqui o porta-malas Que ele é bem acabado, né? Bem acabado Possui uma luzinha Aqui onde você tira e coloca a mala É forradinho E para você fechar É só pegar com a mão E ele fecha bem certinho Porque na verdade Ele é um porta-malas bem leve, né? Para entrar aqui dentro do carro Na parte de trás Só abrir a porta Aqui na porta a gente tem Plástico Mas é um plástico de boa qualidade Aqui onde a gente coloca o braço O apoio do braço Ele é de couro Ele é um couro marrom Eu achei isso bem legal Vou fechar a porta Porque Está muito quente Está 32 graus Mas a sensação está de 36 Bem Aqui O vidro, né? Um toque para descer E um toque para subir O apoio de braço Ele é bem bom, né? Porque ele é revestido em couro E é um couro de boa qualidade Meu, me surpreendeu aqui Bem legal Dois tons de costura Uma costura branca E uma marrom Eu vou arrumar o banco Para mim sentar E aí a gente vê como é que fica Aqui atrás Para as minhas pernas Bem O banco já está Ajustado para mim E A movimentação de pés É bem boa Bem generosa O banco está ajustado Para mim E aqui a gente tem Quatro dedos fechados Quatro dedos E três dedos abertos Então Tem quatro dedos aí De espaço Ele é um sedã Aqui atrás a gente possui Uma tomadinha 12 volts Não tem sair USB Ou jar Aqui a gente possui Um porta revistas E aqui a gente possui Uma luz de leitura individual Ou seja Para cada um que estiver aqui Que quiser ler Lá é individual A gente possui os ganchinhos A gente não possui Aquela alça Somente quem vai ali na frente Tem aquela alça E aqui Foi substituído por um ganchinho Bem Vindo aqui na parte da frente O que eu posso mostrar para vocês É que a gente possui a porta Eita Calma que é só o carro descendo Bem, voltando Aqui na parte da frente Ele é um plástico Mas ele é um plástico Que é quase um soft touch É um acabamento bem bom Bem premium Aqui onde você apoia o braço Couro Aqui novamente as duas costuras Em dois tons Quatro vidros elétricos One touch Tanto para descer Quanto para subir Contorninho É encromado Aqui um porta garrafas Com porta objetos O banco desse carro Eu esqueci de mostrar aqui atrás O banco O banco desse carro É que ele possui Apoio de cabeça Para os três ocupantes Que forem aqui atrás Ele é da cor marrom Cinto de três pontos também E se não for ninguém aqui no meio É um descanso abraço Não apoio abraço Com dois porta copos O banco do Cruze Ele é de couro marrom Que também Mescla aquelas duas costuras Branco e marrom Na verdade ele mescla Mescla três costuras Aqui é um marrom mais escuro Aqui é um branco E aqui é um marrom mais claro Que legal Gostei Pode ser a versão Premier 2 Ajustido do banco Elétrico Então é bem legal isso Aqui você abre duas Você aperta duas vezes Para abrir a tampa do motor Ele não é o capô Você não tem nenhum ganchinho ali Você só tem que abrir duas vezes E se a porta estiver fechada Você não consegue abrir Porque ele fica travado aqui Bem Aqui a gente já possui A saída de ar do carro Que possui aí uns detalhes cromados Bem voltando aqui A gente possui a saída de ar Que ela possui esse cromado Aqui a gente possui A chave de luz Com a função automática Esse carro aqui Possui o farol automático Aqui o brilho do painel E aqui A regulagem manual A regulagem dos faróis Bem eu não vou conseguir Mexer muito aqui Nesse computador de bordo Porque ele está Com nível baixo de combustível Esse carro aqui Está bem pouco rodado 22 mil quilômetros Do lado esquerdo A gente possui As rotações O RPM Do carro O pontagiros Esse carro aqui Possui start-stop Aqui em cima Na esquerda Nível de combustível Temperatura do líquido De arrefecimento E do outro lado A gente possui O velocímetro Deixa eu ver se eu consigo mexer Não consigo Bem Para mexer Aqui você mexe Em todas as funcionalidades De limitador Alerta de colisão Você mexe tudo aqui O que vai de acordo Ali com o painel do carro E nessa parte aqui Você controla o multimídia Lembrando que esse carro Que possui aqui atrás Essas aletinhas aqui Para aumentar e diminuir o volume Então é para passar a marcha E do outro lado É para passar As faixas Bem Vindo aqui para o multimídia É um multimídia Já bem conhecido Da Chevrolet Multimídia bem rápido Bem conhecido Eu acho que eu não preciso Falar muito Porque eu já mostrei bastante Desse multimídia Aqui Aqui os botões físicos Que eu gosto Quando tem botão físico Eu acho que eu já falei Em alguns vídeos Que não deveria tirar Os botões físicos Porque é muito mais fácil Do que você ficar procurando O botão aqui Que você quer O que você quer fazer Então Aí eu gostei bastante E ainda continuam Os botões físicos Black piano Aqui para você ligar O alerta do carro Velocidade do vento Temperatura Do ar-condicionado Esse ar-condicionado De uma zona De uma zona só Aqui para onde você Quer que vá o vento Aqui embaixo Duas entradas USB Esse carro possui O Apple CarPlay Android Auto Bluetooth Roteador Wi-Fi Que está até aqui E uma tomadinha 12 volts Bem aqui a gente tem Para desligar O start stop Desligar o sistema De tração e instabilidade Aqui é para ele Corrigir o carro Nas faixas Como eu já mostrei Eu acho que na Equinox Para ele poder fazer Waze Park Para estacionar sozinho Praticamente Você só tem que auxiliar Com o pedal E aqui para você Desligar os sensores Dianteiro De estacionamento A manota de câmbio PRND E neutro PRND E a função manual Que eu acho bem legal Que daí é Sobe marcha E desce marcha Acho bem legal Aqui a gente possui Dois porta copos A chave do carro Destravar Travar Fazer a partida remota E abrir o porta malos E esse carro aqui Também possui Carregamento por indução Aqui a gente possui Um apoia-braço Que ele desliza Ele vem para frente E para trás E tem uma E é bem generoso Aqui o espaço dele Aqui dentro É bem generoso Freio de mão Do estilo de puxar Não é eletrônico Painel do carro Ele mescla Dois tons de plástico É um plástico De boa qualidade Como eu já falei Igual da porta Ele quase parece Um soft touch E aqui ele tem o couro Que eu acho bem legal Ter essa parte em couro Aqui no carro Beleza E aqui a gente possui O porta luvas do carro Com manual Luzinha E com descida triunfal Acho bem legal Essa parte aí Do carro Como eu já falei Ele possui a alça Para quem vai aqui na frente Espelhinho com luzinha Aqui a gente possui As luzes da frente Do carro Que também é individual Ou para todos Acho bem legal Essa parte aqui Acho bem legal E aqui a gente Ele é partida por botão Ou seja A chave remota Acho bem legal Galera Eu vou encerrar o vídeo Aqui dentro do carro Porque está muito quente E lembrando Que quem me deixou gravar Esse carro aqui Foi a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul Então se você está pensando Em trocar de carro Colocar um Chevrolet Zero quilômetro Na sua garagem Ou um seminovo De primeira Dá uma ligadinha Aqui para a Chevrolet Ovel de Jaraguá do Sul Que com certeza Eles vão ter a melhor negociação Para você Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês aqui Para o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau